Rapaziada, aí Temos aí descendo a Serra do Cadeado Serra do Cadeado No Mauá da Serra Hoje tá rendendo a viajada Já temos aqui no Mauá, ó Agora é 1.15 Você tá doido Também é sair cedo de lá Não era nem dia, eu acho Descarregar lá no sítio Lá amanhã O guincho vai chegar Chegar às 8 horas da manhã Pra descarregar Tirar essa coisa de cima aqui Tudo certo E tudo certo Aí vamos se jogando massinha aí Porque Levezinho, tá levezinho Cara, eu achei que ia ser Ai, curatinho Eu achei que ia ser mais ruim pra andar Mas não De boa pra andar assim Esse troço aí, esse foguete Esse foguetário aí Achei que ia ser ruim pra curvar por causa da altura Mas não É levezinho também, né Não é muito pesado O cara falou que dá 9.000 dilo Mas nunca que dá 9.000 dilo Se dá 5.000 dilo é muito É muito, muito, muito Ele tá seguindo bem Olha Olha o O dinho do O sensor da água Ai, 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 ai Você tá doido Com calor Nunca vi sede tão calor aqui nesse norte, olha. Tudo é doido, só por Deus. Só para achar um postinho bom, acho que vou tomar banho lá no Tibais. Olha lá de tarde, sem tomar banho, tudo certo. Eu já vou parar para botar um bocadinho d'água para disparar ali. Tá, tira a calma. Tenha paciência. Curvaiado essa serra aqui, né? Primeira vez que eu passei nessa serra aqui eu estava com o... O Atego. O vermelho lá que eu trabalhava. O Martin. Tira a calma na pegado o normal e porque é natural que está aqui. Às見as que tá? Bom, o quem está trabalhando? Tem um bocadinho aqui. Querem ser um bocadinho? Nenhum. Tira a calma na palha. Tira a calma na palha. Tira a calma! Tira a calma na palha. Mas faz parte. Agora são 15 para as 6. Chegando aqui nos arroios do Poronan. Já com pouco desci a serra ali. De boinha. Vou descarregar no ciclo aí mesmo. Daí eu já vou ficar por ali. Vou pôs ali. Amanhã. Amanhã cedo o lindado vai estar lá. Umas 8 horas da manhã o Marcio falou. Pode descarregar. Aí eu vou pôs ali. Quando eu entrar à tarde e voltar não vale a pena. É muito bom. Então. Não é o que eu faço. Vou encostar ali. Dormir as noites todas bem. De boinha. E olha aí. Seis horas. Sete. Sete e meio. Mas eu vou chegar a sete e meio ali em casa. No caso não. Não é entregue. Não é do ciclo. Boa. Achar o bar para tomar algumas e dormir bem tranquilo aí. Porque. Cê tá doido. Já tomei dois. Já tomei dois. É. Tá banhada. Não tá seca. Tá molhadinha. E. Só amanhã agora eu vou dar uma barriga. Tu é doido. E penso no calor. No. Mas tá calor. Tu é doido. Se eu então volto. Para meus amigos. Deixa eu botar. Botar a camiseta. Tê tá doido. Cheguemos. 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 Eu não sei se eu vou posar lá ou não. Porque pelo que eu vi lá. O chão é meio assim ó. É. Carro pra dormir. E aí. Os caras vão chegar às oito horas da manhã. Não sei se eu não vou dormir aqui né. Cê tá doido. Aí né. Tá suído esse caminhão. Tantos mosquitos. Aqui tem o Bob's e o Subway. Pô com o melhor. Eu nunca vi o Bob's. Não. Já comi assim. Essa noite também. Nossa. Mais de um Mac. Mas não tem aqui. Tu é louco. E tá aí ó. O Foguetários. Não mexeu nada cara. Eu achei que ia mexer. Mas não. Aí ó. Tô certinho. Direito que saiu de lá. Chegou aqui. E aí é que eu me botei um pouquinho. Cê vai doido. Essa peça aqui também. Eu achei que ia dar ruim. O Fogueti não. Troço de alumínio fratinho. Não dá de passar corda. Pra apertar. Sua doido. Fogueti da NASA. Sei lá. Pra que que é isso aqui tá. Não sei se é parais. Pra nitrogênio. Sei lá. Alguma coisa desse tipo. Algo do tipo. E o barranco aí. Como está? Como que tá o nível assim? Cê tá doido. E se não tem. Se der tempo. Se der tempo. Eu vou lá. Se der tempo. Se der tempo. Agora eu vou lá. Boa, velho. Ah, ainda que eu vou lá. Vou lá pro meu negócio. Tchau, obrigado. É pra tá pra dormir. Acho que ninguém é bobo.